E quem eu venha nele Ao sujo lavar Ao seco olhar Curai o doente Curai o doente Dobrai o que é duro Guiando o escuro Curai o aquecer Curai o aquecer Dai a vossa igreja Que espera e deseja Vossos servidões Vossos servidões Dai um brilho ao foco Com a santa morte Alegria eterna Alegria eterna Amém 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 Jesus disse, a paz esteja conosco, como o Pai me enviou também meu custo e vinho. E depois de ter dito isso, sobrou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A quem perdoarmos os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoarmos, eles lhe serão perdidos. A palavra é a salvação.